Ora, cá estamos num lugar importantíssimo para o nosso concelho, a Santa Casa da Misericórdia e vamos entrar num espaço que foi remodelado, restaurado há dois anos, que é este belíssimo espaço onde estamos agora. Eu vou fechar a porta porque esta conversa vai ser interessantíssima, porque comigo tenho o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Muito obrigado por se juntar a nós. Estamos na reta final deste ano, importa fazer balanços, qual é o principal balanço que podemos fazer em 2021? Em 2021, inevitavelmente, o principal balanço é termos resistido a esta pandemia e termos ultrapassado sem grandes problemas, mas todos os dias, com uma atividade intensa, todos trabalham nesta casa e são cerca de 140 trabalhadores diários para 250 utentes diários e mais uns 270 por mês que nós atendemos no SAS e, portanto, para além da farmácia que também temos, aberto ao público. E, portanto, toda esta comunidade resistiu a 2021 bem, sem grandes problemas de saúde e sem grandes problemas de Covid, com alguns incómodos, com muita garra, com uma equipa extraordinária dos trabalhadores da Misericórdia, que diariamente conseguem proporcionar bons serviços aos utentes e isso satisfaz o provedor e satisfaz os órgãos sociais da Misericórdia. Ainda bem, isso é que é o mais importante. Tal como em 2020, 2021 foi também um ano muito difícil de grandes adaptações, numa instituição como a vossa, foi difícil fazer essas adaptações, nomeadamente nos serviços de ação social? Não, para já estas equipas como a Misericórdia vivem sempre sob um stress e uma atenção muito grande e, portanto, já estão preparadas para dificuldades. Esta foi uma dificuldade acrescida. É evidente que os testes, com as vacinas, com toda esta e com as dificuldades dos utentes terem os familiares como era normal e tal, mas conseguimos ultrapassar isso e, portanto, permitiu-nos ter um bom desempenho não só do aspecto social e, portanto, aquilo que é a nossa vertente. A Misericórdia fez este ano, no dia 8, 511 anos. Esta Misericórdia está em atividade há 508 anos e 11 anos. É uma das mais antigas, não é? As mais antigas do país. Em Tomar foi, até ao 25 de Abril, o único hospital que existia. Depois, no 25 de Abril, houve passado um tempo a nacionalização, depois a construção do novo hospital, mas o edifício existe. Esta igreja onde nós estamos também é do início, portanto, tem 511 anos e, portanto, há um vasto património cultural histórico que também faz parte da história de Tomar e, portanto, destes 511 anos últimos a Misericórdia estava cá a cumprir a sua importância na área social, o seu apoio. No tempo era só, digamos, a Misericórdia que fazia isto, depois apareceram outras instituições, o próprio Estado começou a fazer apoio social, mas antes eram as Misericórdias que eram um instrumento do próprio Estado para cumprir a área social e de saúde às populações. É isso que continuamos a fazer também. Por mais de 500 anos haverá, certamente, um espólio delicioso. Portanto, há aqui uma afirmação também da Misericórdia, que é o pouco, às vezes, desconhecida ou menos conhecida, por culpa nossa também, porque não temos as condições, mas queremos criar essas condições para que as pessoas venham, os turistas, mas também os tomarenses, possam ver aquilo que foi a história de Portugal, aquilo que é a história de Tomar e a importância do património que ainda mantemos e conseguimos preservar, é o caso desta igreja. Nota de rodapé, para quem não sabe, para as gerações mais novas, nós estamos na avenida que liga a rotunda luminosa à Mata dos Sete Montes, portanto, este espaço para os mais novos sempre foi conhecido como o Hospital Velho de Tomar, precisamente pela missão que teve. Quando cheguei aqui, houve um promenor que me saltou muito à vista, eu vou pedir para virarmos aqui 180 graus, que são estas croas, fale-me destas croas e, sobretudo, do pendão que está à vossa responsabilidade. Estas croas são também um orgulho para a Misericórdia e para o Provedor, porque há muitos anos que foi decidido pela comunidade que a Misericórdia era a fiel depositária das croas. Estas três croas estão permanentemente na Misericórdia, muitas vezes não estão expostas, é aquilo que nós queremos fazer com o tal museu ligado à igreja para permitir que todas as pessoas que visitem Tomar possam ver isto, que é da maior importância, porque as croas participam, são as croas do Espírito Santo das festas dos tabulejos, das famosas festas dos tabulejos de Tomar, que de quatro em quatro anos se realizam, em que todos os cortejos saem da Misericórdia e voltam à Misericórdia. Portanto, sempre que há um cortejo e durante a festa há vários cortejos e durante o período as saídas das croas, são sempre a partir da igreja da Misericórdia. Até agora, antes dela estar recuperada, era da sede e agora voltámos a ter aquilo que no passado era, que é na igreja, saem da igreja da Misericórdia e voltam à igreja da Misericórdia. As croas podem aqui ver e o pendão são um fator de importância para Tomar, porque Tomar tem as festas que toda a gente gosta, que enche-se de Tomar naquele dia e é uma manifestação de unidade aos tomarenses, há um orgulho muito grande dos tomarenses na festa dos tabuleiros e nós temos aqui um papel importante também nesta festa, que também nos dignifica como tomarenses e como Misericórdia. Esta casa tem um papel, como acabámos de ouvir, muito obrigado Sr. Professor, fica aqui o essencial do papel desta casa histórica do Conselho de Tomar. Este pormenor é engraçado, esqueci-me de falar de uma coisa, para o ano, temos o povo tomarense para o ano, vai escolher se há a festa dos tabuleiros ou não, 2022, e depois esperemos que sim, em 2023, ter festa grande, ter a festa grande dos tabuleiros. Vamos continuar aqui a dar mais umas voltinhas pelo Conselho, o próximo espaço vai ser uma surpresa, fica para depois, até já.